Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Sra. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, falaram-se aqui de vários setores muito importantes para a economia nacional, falou-se ainda pouco de um setor muito relevante, que é o setor do comércio, sumércio, serviços e restauração. Um setor que é muito fragmentado e muito diferente entre si, vai desde a microempresa, muitas vezes até com um posto de trabalho único, até à pequena empresa familiar, à grande distribuição, com grande organização, incluindo com grandes multinacionais, mas que ainda sofre significativamente dos efeitos da pandemia e que agora também está a levar de forma muito significativa com os efeitos da guerra, nomeadamente com a fatura energética e com a inflação que nos afeta a todos. E, portanto, Sr. Ministro, este é um setor muito importante no emprego, é um setor muito importante no PIB e merece uma atenção muito própria naquilo que são os anos vindouros para que possa recuperar e que possa continuar a contribuir de forma decisiva para a economia nacional. Pelo que, Sr. Ministro, pergunto-lhe no âmbito do Orçamento de Estado para 2022, que políticas públicas relevantes, podemos encontrar para modernizar o setor, para o capitalizar, que bem necessário é, e também para podermos criar mais valor, mais riqueza e mais emprego. Sobretudo, refirmo-me, sobretudo, às microempresas e às PMEs nacionais deste importante setor. Muito obrigado. Obrigado.